Música Apresentar os diversos usos da fotografia pela área da antropologia. Esse foi o objetivo do lançamento do livro Entre Arte e Ciência, a Fotografia na Antropologia, que aconteceu no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. O evento foi organizado pelo Lágrima, o Laboratório Antropológico de Grafia e Imagem da Unidade. Essas questões que o livro trata, nessa coletânea, são várias experiências de pesquisa que se utilizam da imagem como um tema importante no campo. Então é um trabalho que nos mobiliza para pensar questões que já são também apropriadas às discussões do laboratório. Portanto, é um livro que interessa muito aos pesquisadores e também é um campo de trabalho na antropologia que não é um campo novo, mas ainda tem muitos desafios, muitas questões para serem enfrentadas. A organizadora do livro, Silvia Caiubi, esteve no lançamento e contou sobre o processo de produção da obra. A ideia surgiu do fato de que a fotografia é alguma coisa extremamente presente no mundo contemporâneo, mas ela pode ser também muito bem apropriada pela antropologia. E o modo como ela vai sendo apropriada pela antropologia data da criação dessas duas áreas, tanto a antropologia quanto a fotografia, surgem em meados do século XIX e elas, de alguma forma, sempre andaram juntas, ou mais próximas ou mais separadas. E esse livro reúne uma série de artigos que procuram mostrar, de modos muito diferentes, o quanto a fotografia pode ser um recurso, uma linguagem extremamente útil para a antropologia. Ela ainda explicou os diversos papéis que a fotografia teve na antropologia. O modo como os evolucionistas utilizaram a fotografia era para ilustrar com os objetos da cultura material os diferentes estágios em que as sociedades estavam, naquilo que eles imaginavam que seria uma única linha evolutiva, o que, na verdade, se mostrou como uma falácia, não é assim que as coisas ocorrem. Mas a fotografia pode ser usada tanto do lado documental, também como do lado mais expressivo, mais subjetivo, mais artístico, mais estético, em que o objetivo não é simplesmente o registro, mas exprimir uma realidade mais profunda. O artigo de Alice Vilela é apenas um exemplo de como a antropologia pode se apropriar da fotografia para estudos. A pesquisadora apresentou a relação dos índios Tupia Surini, do Xingu, com a máquina fotográfica. Quando você chega num outro povo, num outro grupo, você precisa relativizar bastante, repensar a própria ideia de fotografia, e aí o que eu pude ver é que, para eles, eles diziam que, no contato com os padres católicos, a fotografia agiu de maneira deletéria, patogênica, provocando mortos e adoecimentos. O livro Entre Arte e Ciência, a Fotografia na Antropologia, reúne diversos ensaios que apresentam a foto como instrumento de exploração da etnografia, a partir dessa linguagem híbrida, que se apresenta como uma outra forma do fazer científico, na área da antropologia. Entre Arte e Ciência Entre Arte e Ciência